Tudo com as mãos no ar, linha vermelha! Quando passava ficava uma linha E a minha conta que me detinha Me prendia para não fugir Não é que não pegue para não cair Quando passava ficava uma linha E a minha traça não parecia Com a tomar baixo para dominar No limite eu vou andar e quero lá saber Quantas regras eu vou quebrar Quantos riscos eu vou cobrir No limite eu vou andar e quero lá saber Quantas regras eu vou quebrar Quantos riscos eu vou cobrir Tinha o ruído colado na orelha E o ponteiro na linha vermelha Muita estrada para conquistar Aqui o motor vai querer devorar Só assim que tudo é solia Vinha de praça e não passia Com a tomar baixo para dominar No limite eu vou andar e quero lá saber De quantas regras eu vou quebrar Quantos riscos eu vou cobrir No limite eu vou andar e quero lá saber De quantas regras eu vou quebrar Quantos riscos eu vou cobrir No limite eu vou andar e quero lá saber De quantas regras eu vou quebrar Quantos riscos eu vou cobrir No limite eu vou andar e quero lá saber De quantas regras eu vou cobrir Quantos riscos eu vou cobrir Quantos riscos eu vou cobrir Obrigado, malta Estamos a dar um imenso gozo Estamos aqui hoje no palco Recordar estes velhos temas Obrigado, irmãos Obrigado, irmãos